Calerosas saudações, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos estar a perguntar ao povo politicamente mais culto da Europa, os portugueses, o que é que acham do André Ventura? Queremos só saber a tua opinião sobre o André Ventura. André Ventura é populista, saúde ao império, aos tempos velhos, se avazar e provavelmente é isso que nós vamos votar se ele chegar ao poder. E se para ti é uma coisa má, boa? É má, vamos ficar provavelmente sem liberdades. Porquê é que achas que vamos ficar sem liberdades? Xenofobia, todo aquele outro desprezo para os homossexuais, tudo isso, essas minorias vão ficar sem direitos provavelmente. Consegues dar-me exemplos em concreto em que os homossexuais foram prejudicados pela existência dele ou pelas palavras dele? Concretos, consegui dar o que ele disse do Agir, por exemplo, ele disse que era um gangster gay, mas... Mas o Agir não é gay. Bom, mas ele disse isso sobre o Agir. Que era um gangster gay? Um gangster gay. Pode estar equivocado, mas sim, sim, e mais? Agora não é meio concreto, mas... Todas a gente sabe porque ele não gosta de gays. Qual é a tua opinião sobre o André Ventura? Se há para argumentar, não tem boas opiniões. Quais são as opiniões que tu consideras que não são boas? Ele começa por dizer cenas que são verdade, que estamos num país corrupto, mas depois sai daí para dizer muita porcaria, tudo de seguida. Qual é que, se tivesses que dizer uma coisa que fosse a maior porcaria, utilizando a tua expressão, que ele disse, qual é que seria? Há várias, sei lá, é que ele repete, é que ele repete, por exemplo, há pá, há tantas. Ele diz tudo errado. Não sei, eu não consigo escolher, é tipo, há pá, não sei. Imagina que existia uma eleição, esta pergunta é difícil. Imagina que existia uma eleição entre o André Ventura e o José Sócrates. Quem é que votavas? Em branco. Tinhas que escolher um? Não, em branco. O que é que achas da Inês Souza Real? Nós queríamos saber aqui a vossa opinião sobre o André Ventura. Eu acredito que ele vai fazer grande coisa cá. Ainda, para mim, ainda tem muito para fazer. Estamos aqui em invasão. Querem vir aqui? Querem aparecer? Não, 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 grava isto. Lindo. Espera. Estamos aqui a perguntar. Vocês são o quê? Brasileiros, portugueses? Não, mas eu sou brasileiro. Brasileiro? Estamos aqui. Vocês sabem quem é o André Ventura? Ou não, aqui em Portugal? Eu já ouvi falar dele já. Já ouvi falar, mas não conheço não. É um deputado aqui em Portugal. O que é que vocês acham do Bolsonaro? Pô, tipo, ele tem seus erros, mas só que é melhor que o Lula. É melhor que o Lula? É melhor que o Lula. Legítimo, legítimo, legítimo. Por que é que ele é melhor que o Lula? Pô, porque o Lula roubou o Brasil, é ladrão. O Lula defende o ladrão e é isso mesmo. E defende várias coisas que... Aborto, essas paradas, sim. E defende várias coisas que... É que vai acabar com o Brasil. Eu queria saber a vossa opinião relativamente ao André Ventura. Ok, André Ventura, uma das melhores pessoas a fazer populismo que eu já vi. Ele consegue abordar a arte de uma forma única em Portugal e isso atraiu muitos votos para o mesmo. Não concordo particularmente com as suas opiniões, nem com o seu discurso no geral. Acho que não é a forma ideal de fazer política e acho-me um pouco desonesto. Porém, admiro a personagem que ele criou à volta para chegar... Para chegar... Para pôr o Chega onde chegou. Eu acho que aquilo que estão a fazer o André Ventura da questão da e tal, tipo, bandido, nós temos de acabar com o Chega, temos de acabar com o André Ventura e isso tudo. Eu acho que é um bocadinho extremo porque, para todos os efeitos, ele é um partido que foi votado por uma data de português, ou seja, há muitos portugueses que concordam. E nós temos também de ter em conta os pratos da balança, que é, se nós, enquanto o sistema político e enquanto o Parlamento, se nós conseguimos acertar o PCP, que é um partido de extrema-esquerda, porque é que nós estamos, porque é que as pessoas estão tão contra um partido de extrema-direita? Epá, pronto. Não que eu concorde com o André Ventura, não que eu votasse nele, aquilo que o meu parceiro disse, faço as palavras dele minhas, a questão é que... Mas tu caracteriza-lo como sendo extrema-direita, por que razão? Porque é muito o... é muito o género de discurso que ele faz, uma coisa que... e isto aqui foi para um trabalho que eu tive de fazer, inclusive, ele tem o... É porque constitucionalmente a extrema-direita é proibida? Exato, supostamente está proibida, porém há sempre os chamados loopholes e ele entrou por um deles, tal como nos anos 30 o partido de Hitler o fez, mas... Mas imagina, o Chega caracterizando-se como extrema-direita, o PNR é o quê? Ainda mais. Este foi o vídeo, espero que tenham gostado, metam like, subscrevam e partilhem, sigam-me no Instagram, no Twitter e no Rumble e acima de tudo, cultivem-se e até à próxima!